O meio ambiente e sustentabilidade é o tema do nosso próximo Além da Pauta. Teremos no primeiro programa a participação de Ailton Rocha, que é superintendente da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Também a participação de Antenor Aguiar, coordenador geral do projeto Azahar Flor de Laranjeiras. Não esqueça que o nosso encontro é duas e meia da tarde aqui na TV Alese. Nós esperamos vocês. Até lá. TV Alese. Cidadania e informação.